Se prepara que eu vou te botar Que eu vou te botar É só uma entrada que o Pedrinho vai te botar É só uma entrada que o Livinho vai colocar Tu falar que é maldosa, quero ver tu aguentar Na primeira enfiada, tu vai pedir pra eu parar Mas eu vou continuar Vou botar só pedacinho, só pra tu não reclamar Vou botar devagarinho, só pra não te machucar Eu vou te botar, hoje eu vou te botar Vai começar, putaria Se prepara que eu vou te botar Que eu vou te botar É só uma entrada que o Livinho vai colocar É só uma entrada que o Pedrinho vai te botar Tu falar que é maldosa, quero ver tu aguentar Na primeira enfiada, tu vai pedir pra eu parar Mas eu vou continuar Eu vou te botar, hoje eu vou te botar Vou botar devagarinho, só pra não te machucar Eu vou te botar, hoje eu vou te botar